Fala aí galera, beleza? Manos, eu espero que sim, por gentileza, likezão, dá aquela compartilhada se gostar do vídeo, de fundo eu vou deixar uma replayzinha de Rafaela, é um replayzinho galera, da live de ontem, beleza? Estava jogando eu e o Bruninho ali, o Bruninho e a Diango, meu Brods, e eu quero que vocês vejam aí que eu e a Lunox, eu e o Midlane, a gente conseguiu fazer boas plays, eu quero que vocês analisem, é mais pra ilustrar o vídeo mesmo, mas nesse vídeo aqui vocês devem ter vindo através do meu outro canal, imagino eu, então sejam bem-vindos nesse canal. E esse vídeo aqui eu quero recomendar pra vocês, 5 personagens que vão surpreender na sua ranked, principalmente pra você que tá épico, lenda, mítico sim, personagens que eu vejo que a galera desses elos mais baixos não utilizam, lembrando rapaziada que eu falo com convicção, porque eu jogo muito solo, temporada passada eu fui do Epical, Glória Mítica, full solo, essa temporada eu não tô jogando full solo, eu tenho algumas contas, mas quando eu tô afim de jogar solo eu jogo, afim de jogar zoando eu jogo, eu não tô mais me bitolando não, mas até pela questão de estresse e tal, você é doido, eu tô afim de me estressar não. Então bora lá, vocês podem ver que o primeiro que eu vou recomendar aqui é a Rafelinha no papel de rotação, vocês podem ver que eu já fiz a minha mascarazinha e eu estou ali com a Lunox, enquanto o meu jungle, eu já falei milhares de vezes, o cara que pega a jungle, ele tem que fazer a jungle de boa, por quê? Ele vai pegar um bom personagem que causa dano, tirando, galera, os únicos heróis que precisam de uma ajudinha na jungle, velho, é mais ou menos o Cloud, o Ling, basicamente esses dois, eu nem me lembro de alguns outros não, firmeza, mas os outros heróis que são meta na jungle conseguem fazer a jungle sozinho sim, então vocês podem ver que eu e o Midlane estamos andando junto, e o Midlane é inscrito do canal, eu espero até que ele veja esse vídeo aí, é salve, é nóis, ele comentou na live, eu vou flirar eu, a Lunox e tal, e cara, ele jogou muito bem, e é um vídeo até pra dar uma valorizada do quanto que ele jogou bem, cara, do quanto a gente conseguir, ó lá, a gente ia botar a cagra pra correr no desespero ali, tá vendo? O Bruno, ele fez a rotaçãozinha dele, pegou a goiaba, blue, red, pegou o ursinho, subiu, nisso nós três nos encontramos, e olha o gank, aquela acelerada, vapo, tá vendo? Porque olha o tanque inimigo onde que tá lá, ó, por quê? Porque o Wilson Shin foi agressivar na lane lateral sozinho, olha como a gente tá rotacionando bonitinho, pronto, já estamos aptos a lutar na tartaruga e por aí vai, então como que você vai, ó lá, é sempre importante fazer essa segunda máscara aqui, firmeza, galera, porque ela acaba dando mais ouro pra você e dá um sustenzinho também, então o que acontece? Por que a Rafaela no... na função de... na Rafaela na função do tanque, galera? Primeiro porque ela cura, ela dá move speed, ela dá velocidade de movimento aí para o time, e ela também causa um daninho legal, beleza? E o slow dela, o fundamental é o slow, é por isso que é a sua vantagem para cima do tanque, observem que vai ter um show, tem um show tanque no time inimigo, e eu sempre, com a 1, causo slow nele, então eu procuro sempre trabalhar a longa distância para cima dele, e se caso eu não consiga, eu tenho a minha ultimate para stuná-lo, e nisso, obviamente, o meu time tem que sentar dano, galera, mano, se você tá com o personagem que dá dano, você tem que meter dano, tá bom? Então a Rafaelinha tanque tá surpreendendo, eu joguei, eu acho que 10 partidas, lembrando que eu tô no elo consideravelmente mais alto, na minha conta eu já estou acima do mítico 3, então a gente começa a cair contra glórias míticas, contra caras melhores, tá bom? Então o nível de gameplay é um pouco diferente daí de baixo, e mesmo assim, eu joguei, sei lá, 10 partidas e ganhei 8, galera, então a Rafaelinha tanque é meta e é muito bom, a galera do elo baixo não usa, então pode usar na solo que sim, que é bom, tá bom? Conversa com seu time, qualquer coisa, eu tô com o emblema suporte, mas quiser usar o emblema tanque, pode usar, pega a Rafaela e fala, tô fazendo tanque, mas tem que haver o diálogo no chat, porque senão a galera vai chutar, olha lá, olha o showzinho, como toma a slow, olha lá, stunnei ele, ele não, ele não consegue, eu consegue, né? É muito bom, beleza? Beleza? E principalmente, cara, tenta montar um duo e trio e pega a Rafaelinha, um duo e trio tá muito bom, velho, vocês podem ver que eu priorizo andar com a Lunix, enquanto o meu jungle anda livremente aí pelo mapa, a minha prioridade é abrir, galera, lembrando que a Rafaela, você abre as moita com A1, firmeza? Belezinha? Não precisa entrar na moita necessariamente não, olha lá, o meu jungle anda livremente pelo mapa, enquanto eu, ó, estou sempre andando à frente, certo? Olha lá, ó, eu não tô lá na torre moscando, tá vendo? Eu dei um slow no cara, enquanto meu time bateu ali, a gente chegou, olha lá, slow nele, dei uma curadinha ali que vai que ele matava, pro meu time ficar mais confortável, beleza? Então, o primeiro pick que eu recomendo é a Rafaelinha, eu já trouxe até gameplay, e dos outros heróis que eu vou recomendar agora, eu vou trazer gameplay nesse canal também. O outro personagem ainda além do XP, olha lá, já estunei os caras, beleza? Consegui proteger o... consegui proteger o coisinha e ainda saí vivo, ó, beleza? Eu meti o stun dos caras e vá. O outro personagem que eu vou recomendar além do XP é o Uranus, velho, ninguém está utilizando o Uranus. Obviamente que, para utilizar o Uranus, você tem que saber a sua função no XP. Nesse canal aqui tem vídeo falando a função de cada lane, não adianta você só pegar o herói, você tem que saber a sua função, gafanhoto. E no outro canal tem vídeo de rotação, que eu vou fazer nesse vídeo também e dar uma atualizada, beleza? Você tem que saber a sua função, belezinha? Cara, sabe a sua função no XP? Pega o Uranus, o Uranus, você começa com uma botinha física, depois você faz um peito bruto, depois você pode fazer um oráculo. Se a partida estiver easy, pode fazer um livro, um livro mágico, sabe? Mas, a partida está treta, faz full tank. Priorize o quê? A estacar a sua passiva. É muito simples, o Uranus não tem segredo. Você pega os monstrinhos da jungle, sabe o monstrinho aqui, o douradinho, esse monstrinho aqui? Você fica deixando esse monstrinho te bater, por quê? A passiva do Uranus estaca até em 20, em 20 pontos. Então, o monstrinho te dá um ataque, é um, dois, três, você tem que ficar sempre trabalhando em volta do 20, porque você regenera monstruosamente, tá bom? Muito simples. Uranão, você vai surpreender os adversários fazendo a sua função no XP, que é basicamente, tancar, tancar numa eventual teamfight, puxar a lane, não morrer, tá bom? Isso daí eu vou trazer no vídeo, vai ficar melhorzinho pra vocês. O outro personagem, os outros, os outros dois personagens que eu vou recomendar agora, perdão, é Lunox e Hayabusa. Ambos podem fazer tanto mid lane, quanto a lane do ouro. Você pode usar o Hayabusa na lane do ouro, pode usar ele no mid lane, vai surpreender os adversários. Usa o emblema de assassino, daquele que aumenta o seu dano quando só tem um herói por perto, que é o famoso emblema de X1, e utiliza também eliminar no Hayabusa. Você pode usar na lane do ouro, pode usar na mid lane, sabendo a sua função, cumprindo a sua função. Pronto. Já a Lunox é a mesma coisa, só que a Lunox você vai priorizar ela. Então, essa questão do emblema é meio complicado na Lunox, deixa eu ver essa Lunox que ela tá usando. Olha lá, tá usando o emblema de queimação, mas eu gosto de usar aquele emblema de chama lá, que quando eu causo dano eu recupero o mana e tal, mas esse emblema é muito bom também. Essa Lunox tá com bota de penetração, mas a bota de mana na Lunox é o que normalmente a galera usa, firmeza. E o feitiço é o Flash, não inventa a moda não, é o Flash, tá bom? E a Lunox, lane do ouro e lane, e mid lane. Nas duas lanes ela faz muito dano, obviamente que ela tem uma função, galera. Você tem que saber a função, não adianta eu ficar aqui falando, porque, cara, você tem que assistir lá o vídeo de funções, tá bom? E o último herói, que eu vou recomendar, que são heróis, galera. Esses heróis que eu estou falando pra vocês são, entre aspas, heróis secretos, é porque ninguém tá utilizando esses heróis. São meta do meta e são muito poderosos, tá bom? O Uranus vai fazer aquele papel de XP perfeitamente, puxando lane, causando dano legal e principalmente tankando, beleza? A Rafaelinha dando esses sustentos aí na gameplay que eu tô fazendo. E também, o Hayabusa e a Lunox vão cumprir aquela função de causar dano, de rotacionar, de agressivar, abrir, explodir dano. E por último, o herói da Junk, que eu vou recomendar. É um herói que todo mundo já conhece e tal, mas eu não vejo muito por aí não, que é o famoso Rogerin. O Pikachu foi estortando pra esquerda, eu vou trazer a gameplay com ele. Lembrando, galera, que o Roger, ele sempre necessita, assim como todos os personagens necessitam, né? Mas é fundamental que o seu time abra um dano para o Roger finalizar, beleza? O Roger, ele não é um personagem tão bom assim, igual o Bruno. O Bruno finaliza um personagem de 100% de HP, ele leva ao zero, muito fácil. Já o Roger, ele não tem tanta essa facilidade. Ele precisa pegar um personagem ali com uns 70, 60, 50, 40% de vida, aí ele regaça. Então, sempre que tiver um Roger no seu time, pegue um mago muito bom, tá bom? Como o Roger é um herói que todo mundo meio que já conhece, o outro herói que eu vou falar aqui que vocês podem surpreender, esse daí quase ninguém usa, então é meio que acaba sendo seis heróis, né? Deixa eu ver, a Uranus, Lonox, Hayabusa, a Rafaela, o Roger, beleza? O Roger a gente deixa como menção honrosa, tá bom? Então, o quinto herói que vai ser a surpresa, aí sim a surpresa, é a Eudorinha, cara. É, Eudora, moleque. Eu vejo que a galera não utiliza a Eudora e, velho, faz o seguinte, pega a Eudora, digita no menu, tanque, me segue, deixa o Django farmar sozinho. Simples. Cara, a Eudora, ó lá, a Eudora... Aí deu ruim, na verdade, eu acho que deu ruim, porque o Django vai morrer. Eu acabei morrendo sem nem como, eu acho que eu morri pro emblema da caga. Eu acho que esse aí foi o único momento da partida que deu ruim, mas vocês podem ver que até agora a gente tava com a partida controlada, né? Enfim, a Eudora, galera, por quê? Ela nessa função de mid lane, ela abre o dano muito bem, a 1 dela dá muito dano, a ultimate dá muito dano, e principalmente o stun dela é muito rápido e importante. E quando você comba com a passiva dela, você consegue dar um dano em área cabuloso, você consegue dar um stun em área cabuloso. Então, utilizem Eudora, tá bom? Esses são os heróis secretos. Vou trazer gameplays com esses heróis do decorrer da semana e falando pra vocês como se devem jogar. São heróis simples de jogar e heróis muito bons. Eu acho que o mais dificinho aí acaba sendo mais a Lunox e o Hayabusa, mas não é nada de outro mundo não, firmezinha. Então, basicamente, esses são os heróis. Eu vou ficar aqui assistindo a gameplayzinha com vocês, porque, olha lá, é bacana. Olha, olha o slow no show. Basicamente, o cara não consegue clicar. Tive a mascarazinha pra gente não errar. Ele até tenta, mas não consegue, né? Vocês podem ver que eu não fico, em momento algum, grudado no jungle. Assim vocês têm que jogar, não tem que jogar grudando. Ah, búfalo, mas eu tava jogando, o jungle pediu, ele implorou, ele me xingou, cara. Azar dele. Você não tem que ficar triste. Você tem que ter pena do cara por ele ser um nubão, por ele não saber jogar alguém. Não adianta você falar, ah, mas aí o cara me xinga e tal, cara. Não há desculpa. Eu joguei, nessa temporada eu só fiz do épico ao mítico solo, com 70 e poucos por cento de winrate, cara. Jogando tranquilão. Faça o seu papel. Sempre faça o seu papel. Não adianta. Você não pode? O jogo é assim e versinho, cara. Cada um tem que fazer a sua função. Se o cara faz a função dele errada, paciência. Vai pra outra. O que não adianta é ficar discutindo com o cara. O que você pode é auxiliar o cara, né, mano? Lógico, às vezes dá vontade de xingar o cara. Tudo depende da quantidade de estresse ou de sono que a pessoa tá. Mas você pode chegar aí no cara e falar, ô cara, na moral, vai assistir um vídeo dica. Pode ser no meu canal e qualquer canal que vocês queiram, né? Falar do meu canal é muita prepotência, né? Mas, cara, fala pro pessoal. Tá bom? Vai assistir um vídeo dica. Vai aprender a jogar o jogo direito. Belezinha? Estudei o showzinho. Eu não queria gastar meu flash. Não gastei ainda. Eu saí na capa do limite do herói. Não quis gastar o flash não. Deixar pra um momento mais de urgência mesmo. Como o show era tanque, eu tinha com a certeza que eu ia morrer. Só se eu tomasse um dano de alguém, mas... Você olha no mapa, você tem uma noção de se os caras tão perto, se os caras tão longe. E vocês podem ver que o tanque teve muitas dificuldades na partida, porque a Lunox meteu dano pra caramba, fez a função dela. Eu fiz a minha funçãozinha. A gente ficou ciscando, ciscando. E vapo. Vapo. Belezinha, rapaziada? Espero aí que esses heróis você possa utilizar. Cara, eu não tenho dúvidas. Cara, eu tô falando com certeza. Esses heróis vocês vão surpreendendo a ranked. E vão ter melhores resultados. Tá bom? Referente a build. Ah, bufa. Mas qual build que eu uso e aquilo, cara? É sempre aconselhável. Acho que é mesmo. Rank. Rank aqui. Eu não sei clicar em rank. É sempre aconselhável isso daqui, ó. Quando você tá em dúvida sobre uma build. Você vem ali, clica em rank. Heróis. Aí você vem aqui, sei lá, na Rafaela, por exemplo. Aqui tem até 100 tops mundiais, né? Muitos são fraudados. Você tem que ter cuidado. Só que muitos jogam direitinho. Só que olha aqui. Rafaela de Edge. Com tudo. Com build tank. Ó, tá vendo? Assim você tira uma base do personagem. Alguns estão usando revitalizar. Alguns estão usando chama. Cada um gosta de usar o feitiço. Eu gosto mais de usar o flash mesmo. Mas tá vendo? Nisso daqui, você vê bastante. Pra você tirar uma base da build. Isso daí se aplica em qualquer herói, galera. Vocês tem que ter cuidado. Não olha só um ou dois. Porque tem muitos top mundiais que fraudam gameplay. Frauda ponto. Frauda isso e aquilo. Então, vê aí uns 10, uns 15, 20. Pra tirar uma build. Isso daí se aplica em todos os heróis. Só vamos, minha chefia. É nóis, então? Até a próxima aí. Valeu. É nóis.